Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu trago a vocês no vídeo onde nós falamos mais algumas novidades e informações sobre o PES 2021 e de quebra também. E vamos trazer informações confirmadas quanto ao FIFA 21 também, tranquilo? Lembrando, tudo o que eu for falar no vídeo de hoje é confirmado. Então de fato, se teremos equipe exclusiva confirmada pintar no PES 2021 e equipe elasta brasileira, também tivemos uma nova face do Messi sendo liberada hoje. Uma nova face oficial que será levada para o PES 2021 e também um novo narrador pintando no FIFA 21. Será, cara? Será um novo narrador brasileiro? Será um novo narrador... Mano, fica ligado na final do vídeo que eu tenho certeza que vocês vão se surpreender demais. Mas lembrando, já clica no gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal porque eu irei trazer vídeos diários falando tudo o que virá de novo no PES e no FIFA 21 também, tranquilo? Então sem perder tempo, galera, vamos aqui para o vídeo. Vamos falar o que vocês querem saber. Hoje o vídeo será rápido, será curto porque temos poucas informações para falar nesse sabadão e então vou trazer para vocês todas elas. Mas lembrando, é tudo confirmado, é tudo oficial. O que temos basicamente para nós falarmos aqui hoje? Bom, galera, hoje, dia 8 de agosto, tivemos sim uma primeira face liberada do Messi no PES 2021. Como vocês bem se recordam, inclusive no trailer de anúncio foi assim, tivemos a mesma face usando divulgada quanto ao Messi, aquela face barbuda e tudo mais. Que é, inclusive, o estilo que ele está adotando no jogo de hoje contra o Napoli, né? Que, curiosamente, é o mesmo estilo que estava no PES 2020. Porém, hoje a economia anunciou uma nova face que será levada para o PES 2021 do Lionel Messi. Sim, galera, vocês já estão vendo essa face aí na tela e, basicamente, é a mesma face que foi anunciada no trailer do PES 2022. Então, eu tinha trazido essa observação que eles tinham revelado uma nova face do Messi lá no PES 2022, porém, no PES 2021 prosseguiria, entre aspas, a mesma, né? Que estava no PES 2020. Mas não, hoje sim, dia 8, eles anunciaram a nova face do Messi que será também levada tanto para o PES 2022 quanto para o 21. Então, será, basicamente, a mesma face com essas imagens ação, sim, as imagens oficiais do PES 2021. E isso eu achei legal para nós fazermos uma comparação em relação às imagens do 21 e do 22. E dá para ver uma leve... não, uma leve não, né, cara? Uma grande melhora gráfica que teremos de uma geração para outra, né, cara? Mas, infelizmente, teremos que esperar mais alguns anos, mais um ano inteiro, para nós podermos usufruir de todas essas melhorias. Mas, e aí, o que você achou da face do Messi? Eu achei que não precisaria mudar tanto, né? Porque eu vi o Messi agora, jogando contra o Napoli, ele está com o mesmo estilo que ele está no PES 2020. Ele já está adotando o seu estilo antigo, com a sua barba longa e tudo mais. Então, vai ficar antigo da mesma forma, né, galera? Mas, de qualquer forma, sempre é bom mudar, sempre é bom fazer alterações. De pés em pés, eles irão sim, e estão sim incluindo sempre um novo visual para o Messi. E esse não será diferente. E aí, curtiu a face? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Como vocês também sabem, nesses últimos dias, a Konami utilizou para liberar pequenos trailers, pequenas cutscenes, anunciando, sim, essa renovação nos contratos de exclusividade com times brasileiros, né, galera? E nós estávamos esperando ansiosamente para que eles anunciassem outra nos últimos dias. Porém, isso não aconteceu. E o que aconteceu ontem foi, sim, liberado através do site oficial do Atlético Mineiro, e ele confirmou, sim, o prolongamento do contrato de exclusividade com a Konami. Dessa vez, o contrato é duradouro até junho de 2022. Não, você é torcedor atleticano. Fique feliz que, por mais alguns anos, teremos, sim, a equipe do Atlético Mineiro fielmente retratada no Pro Evolution Soccer. Sim, pelo menos até a versão 2023, possivelmente, teremos o Atlético Mineiro lá, figurando como equipe exclusiva. E aí, você curtiu, você não curtiu, você acha, sim, que poderia aparecer tanto nos dois games ou em um só? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês também quanto a isso. Vocês sabem a minha opinião formada quanto a isso. Eu não apoio o contrato de exclusividade nem para o PES nem para o FIFA, eu sempre prefiro com que cada equipe consiga aparecer nos dois games, porque aí vai ser bom para todos os consumidores terem a oportunidade de utilizar todas as equipes fielmente retratadas em ambos os games. Aí sim, é claro, o único fator que vai pesar é quanto a jogabilidade, gráficos e não apenas licenças, né, mano? Então, seria bem legal que essas tais equipes aparecessem nos dois games. Mas como não é assim que funciona, Atlético Mineiro segue sendo exclusiva do PES para as próximas versões. E agora, galera, vamos falar sobre FIFA 21. Sim, vamos falar sobre FIFA 21 aqui para vocês, porque tivemos uma informação bem legal liberada hoje, inclusive um pequeno trailer que foi liberado junto ao Caio Ribeiro e o Thiago Leifert, basicamente confirmando o que nós já suspeitávamos, que teremos por mais uma versão o Thiago Leifert junto ao Caio Ribeiro à frente da narração brasileira. Porém, o que chamou a atenção foi basicamente um anúncio, entre aspas, de um novo narrador. Eu vou mostrar para vocês esse pequeno trailer que contém 25 segundos apenas e vocês já vão entender basicamente o que eles querem dizer. Caioba! Fala, Thiagão! Bora jogar um FIFA? Bora! Estava esperando você ligar. Tá bom. Vou ligar aqui e te mando um invite, ó. Acabei de pensar numa jogada ensaiada que eu acho que vai funcionar. Bora, Caioba! Tá pronto, Thiagão! Que barulho é? Você convidou alguém? E aí, quem você entendeu? Você entendeu mais ou menos o que eles quiseram passar? Qual foi o spoiler que tivemos aí nesse pequeno trailer? Basicamente, eles falaram que os dois iriam jogar juntos, o Caio Ribeiro e o Thiago Leifert e surgiu um novo narrador ali no meio, né, cara? Um novo jogador, entre aspas, que iria se infigurar junto a eles. Então, eles deixaram só uma pista. Então, muitos precisam começar a discutir. Talvez seria o Gustavo Villano, talvez seria um repórter de campo, que seria algo muito interessante, que é o que já acontece atualmente na versão dos Estados Unidos, na língua inglesa. Já temos, sim, um novo narrador de campo, um repórter de campo que trabalha, assim, junto ao narrador e junto ao comentarista. É o que acontece na vida real e vai ser muito legal se a EA Sports também trazer um narrador de campo. Vai ser ainda melhor, na minha opinião, se eles incluírem um novo narrador como opção, sendo ele o Gustavo Villano. Você acha, assim, que terá o Gustavo Villano e terá um narrador de campo? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Realmente, agora, se nós já suspeitávamos, se nós já tínhamos especulações de quem seria esse novo narrador, agora, assim, aumentou ainda mais. Porque, basicamente, eles já confirmaram que teremos um. Agora, realmente, o problema é ficar saber qual será, né, galera? Então, se você queria ver o Thiago Leifert e o Kavi Beiro fora, fiquem muito insatisfeitos, porque com mais ou menos eles seguem confirmados, mas, pelo que parece, teremos mais uma opção ali no meio, né, mano? Então, vamos esperar os próximos dias para, quem sabe, termos oficialmente essa informação liberada para todos nós, né, mano? Eu espero muito, como eu falei para vocês, que seja o Gustavo Villano, mas, se for um narrador de campo, também vai ser muito legal, porque vai incluir ainda mais, vai acrescentar ainda mais a riqueza de linhas de áudio que temos no FIFA 21 e em sua narração brasileira. E aí, você curtiu o vídeo de hoje? Eu falei que o vídeo de hoje seria curto com muitas informações confirmadas e oficiais, então, espero que vocês tenham curtido. E aí, deixa o seu gostei aqui abaixo antes de sair do vídeo, também se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos que eu irei trazer nas próximas semanas. Então, me siga também lá no meu Instagram, está aqui na tela, se preferir, está aqui no primeiro link na descrição, lá eu sempre estou adiantando as informações que sairão aqui no canal. Eu fico no Furo aqui, galera, até a próxima. E falou! Eu fico no Furo aqui, galera, até a próxima.